Livro em áudio executado por Cristiane Batista, inscreva-se, deixe seu gostei, grata. Cal Gustav Jung A interpretação psicológica dos processos patológicos O número de experiências feitas no campo da psicologia da Dementia Praia Koch aumentou consideravelmente desde que foi publicado pela primeira vez o estudo anterior. No ano de 1903, quando fiz a primeira análise de um caso de Dementia Praia Koch, presente as possibilidades futuras de descobertas neste campo. Essa intuição se confirmou. Utilizando uma técnica aperfeiçoada de análise e apoiado em sua vasta experiência com neuróticos, Freud submeteu a famosa autobiografia de P. Schreber, Denkvurdigkeiten-Einsnervenkrank em Memórias de um Doente dos Nervos, a uma investigação psicológica mais profunda. Neste trabalho, Freud mostra de que formas infantis de impulsos e de pensamentos se compõem o sistema de delirios. Engenhosamente Freud reduziu as relações infantis do paciente com o pai e as ideias delirantes do paciente com relação a seu médico, identificado com Deus ou com algum ser semelhante a Deus, como também certas ideias esdrúxulas e até blasfemas sobre o próprio Deus. Esse caso também revela as estranhas e grotescas combinações de ideias referentes ao caso que analisei anteriormente. O trabalho de Freud se restringe essencialmente a indicar os fundamentos que existem em toda parte indiferenciadamente, a partir dos quais, por assim dizer, todo produto psicológico se desenvolve historicamente. Depois das experiências com a histeria, o método analítico-redutivo não mais apresenta os resultados que se poderiam esperar em relação à riqueza e às características próprias dos símbolos nessa espécie de doente. Quem lê certos trabalhos da Escola de Zurique refiro-me aos de Mider, Spielheim, Nelken, Grebeus Kaja, e Tten fica impressionado com a enorme atividade simbólica que existe na Dementia Praia Koch. Embora alguns desses autores procedam ainda, fundamentalmente, segundo o método analítico-redutivo, reduzindo o complicado sistema de delírios aos seus componentes mais simples e gerais, como fiz nas páginas precedentes, não podemos fugir à impressão de que esse método não faz inteira justiça a extraordinária riqueza da simbolização fantástica, apesar de revelador em outros aspectos. Por exemplo, um comentário sobre o Fausto que reduza o imenso material da segunda parte às duas fontes históricas, ou uma análise psicológica da primeira parte que mostre como o conflito dramático parte de um conflito preexistente na alma do poeta e como esse conflito subjetivo é, por sua vez, gerado a partir de problemas humanos universais, que todos nós trazemos em nossos corações, pode talvez nos ajudar muito. No entanto, não podemos negar uma certa decepção. Não lemos o Fausto para descobrir, por toda parte, que as coisas são humanas, demasiado humanas. Já o sabemos suficientemente. E para quem não sabe, basta apenas andar, durante pouco tempo, pelo mundo e observar, ao menos uma vez, a vida com olhos abertos e sem preconceitos. Voltará então convencido da grandeza e do poder do demasiado humano e lerá vorazmente o seu Fausto, não para reencontrar o que acaba de deixar atrás de si, mas para descobrir de que maneira um homem como Goethe trata essas banalidades humanas e redime sua alma. Ao descobrir quem é o proctofantasmista a quem são referidos os acontecimentos históricos e a quantidade de símbolos da segunda parte e como tudo isso se encontra intimamente relacionado à alma humana do poeta, certamente passará a considerar essa determinação bem menos importante do que o problema do significado dos símbolos para o poeta. O investigador que procede de modo puramente redutivo descobre o seu sentido apenas nesses aspectos gerais do humano e nada mais exige de uma explicação senão a redução do desconhecido ao conhecido e do complexo ao simples. Chamo esse tipo de compreensão de compreensão retrospectiva. No entanto, existe um outro modo de compreensão que não é de natureza analítico-redutiva, mas simbólica ou construtiva. Chamo esse tipo de compreensão de compreensão prospectiva e o método que lhe corresponde de método construtivo. Como sabemos, a explicação científica de hoje tem por base o princípio de causalidade. A explicação científica é, portanto, uma explicação causal. Por isso, toda vez que pensamos cientificamente, temos naturalmente a tendência de explicar e compreender de maneira causal e apenas considerar uma coisa explicada quando esta é reduzida analiticamente a um princípio de ordem geral, a sua causa. Neste sentido, o método de explicação psicológica de Freud é, em princípio, estritamente científico. No entanto, quando aplicamos esse método ao Fausto, percebemos claramente que, para um entendimento verdadeiro da obra, precisamos de mais alguma coisa. Não é possível compreender o Fausto atendo-nos somente ao humano em geral. Na verdade, podemos perceber o humano em sua generalidade por toda parte. No caso de Fausto, porém, queremos justamente descobrir de que maneira esse homem se redime enquanto indivíduo, pois entender isso significa entender o símbolo que Goethe nos propõe. É bem verdade que podemos incorrer na pretensão de termos compreendido Goethe. Por isso, para que sejamos cautelosos e madestos, diremos de início apenas que, através de sua obra, nós entendemos a nós mesmos. Penso aqui na judiciosa definição de Kant, segundo a qual entender nada mais é do que reconhecer uma coisa na medida suficiente de nossa intenção. Evidentemente, esse entendimento é considerado subjetivo e, portanto, não científico, não científico por aqueles que identificam explicação científica e explicação causal. A validade dessa identificação é uma questão que precisa ser necessariamente discutida, sobretudo no campo da psicologia. Falamos de um entendimento objetivo quando esclarecemos alguma coisa segundo o princípio de causalidade. Na verdade, o entendimento é sempre um processo subjetivo ao qual atribuímos a qualidade de objetivo apenas para distingui-lo de um outro tipo de entendimento que costuma ser qualificado de subjetivo. Hoje é consenso geral somente atribuir validade científica ao entendimento dito objetivo, justamente por sua validade universal. Esse ponto de vista pode ser sem dúvida correto quando não se trata do processo psicológico, ou seja, quando diz respeito às ciências que não são propriamente psicologia. Quem entende o Fausto objetivamente, isto é, segundo o princípio de causalidade, é semelhante ao homem que procura entender uma catedral gótica para dar um exemplo drástico a partir de uma perspectiva histórica, técnica e, por fim, mineralógica. Contudo em que repousa o sentido desta obra maravilhosa? Onde se encontra a resposta à questão mais fundamental, ou seja, que fim salvifico o homem gótico vislumbra em sua obra, e como devemos entendê-la subjetivamente, em nós e por nós? Para o espírito científico, esta pergunta parece inútil ou, pelo menos, que nada tem a ver com a ciência. E isso, sobretudo, porque entra em choque com o princípio de causalidade, pois sua intenção é claramente especulativa e construtiva. No entanto, o espírito moderno superou esse espírito escolástico. Se pretendemos conhecer mais profundamente a questão psicológica, devemos ter em mente que todo conhecimento, no fundo, é condicionado pela subjetividade. O mundo também é como nós o vemos, e não o puramente objetivo, isso vale ainda mais para a psique. Um entendimento objetivo da psique é tão questionável como no caso do Fausto ou da Catedral de Colônia. E é nesta exigência de entendimento objetivo que repousa o valor e o não valor da psicologia experimental e da psicanálise de hoje. Na medida em que o espírito científico pensa apenas pelo princípio da causalidade, ele se torna incapaz de desenvolver uma compreensão prospectiva, elaborando somente uma compreensão retrospectiva. É como Ariman, o diabo persa, que possui o dom de perceber apenas tardiamente o que deveria ter sido feito. Mas esse espírito constitui a metade da psique. A outra metade, e a mais importante, é construtiva, e se não conseguimos compreender de modo prospectivo, então absolutamente nada compreendemos. Se a psicanálise que segue a orientação de Freud obtém êxito ao elaborar uma conexão concludente e exaustiva entre o desenvolvimento sexual infantil de Goethe e o Fausto, ou, segundo a versão de Adler, entre o desejo infantil de poder do Goethe e sua obra, ela cumpre uma tarefa muito importante, a de mostrar como uma obra de arte pode ser reduzida ao esquema mais simples. Mas será que Goethe criou essa obra com essa finalidade? Queria ele que alguém a entendesse desta maneira. Acredito que tenha ficado suficientemente claro que um tal entendimento, apesar de inquestionavelmente científico, é também, em sua essência, um entendimento secundário. Isso também vale para a psicologia em geral. Compreender a psique segundo o princípio da causalidade significa compreender somente uma metade. A interpretação causalística do Fausto pode nos explicar como a obra de arte foi realizada, mas não explica, de modo algum, o sentido tão vigoroso da criação do poeta, que se mantém vivo porque o vivenciamos de alguma maneira em nós e através de nós. Na medida em que para nós a vida é algo de novo a triunfar constantemente sobre todo o passado, devemos buscar o principal valor de uma obra de arte não em sua progressão causal, mas no efeito vivo que exerce sobre nosso espírito. Ao considerarmos o Fausto como uma coisa do passado, estamos, na verdade, desvalorizando-o, o Fausto apenas poderá ser entendido se for interpretado como algo incontínuo devir e sempre de novo vivenciável. Devemos considerar a psique do mesmo modo, a psique humana é somente em parte algo passado e como tal sujeito ao ponto de vista causal. Por outro lado, porém, a psique é um devir, que apenas pode ser entendido de modo sintético ou construtivo. O princípio de causalidade investiga apenas de que maneira essa psique se tornou o que é agora, tal como ela hoje se apresenta. A perspectiva construtiva, ao contrário, pergunta como se pode construir uma ponte entre esta psique e o seu futuro. Podemos ilustrar essas duas perspectivas com a diferença existente no tratamento do simbolismo do sonho. Um de meus pacientes, homem de pouquíssima força de vontade, preguiçoso e passivo, teve o seguinte sonho, um homem lhe deu de presente uma espada antiga, muito singular, que trazia estranhas inscrições arcaicas. O sonhador gostou imensamente do presente. Na época do sonho, ele sofria de um leve mal-estar físico que o impressionou de maneira exagerada, provocando um estado de completo desespero e passividade. Ele perdeu todo o interesse e prazer pela vida. É absolutamente óbvio que o paciente se encontrava sob forte influência do complexo do pai e desejava adquirir o poder fálico, a espada, de seu pai. Foi esse justamente seu erro infantil, ele nada mais queria se não conquistar a vida de uma maneira sexualmente arcaica. Até este ponto a redução do simbolismo do sonho é satisfatória. Só que o paciente tinha consciência de tudo isso e podia, sem qualquer dificuldade, interpretar seu sonho nessa perspectiva. Essa interpretação não lhe trazia, portanto, nada de novo. Ele associou o homem do sonho a um amigo de juventude que adoecerá seriamente de tuberculose e foi desenganado. O paciente disse o seguinte, foi maravilhoso ver como esse meu amigo suportou a dor, tinha uma paciência, uma coragem e esperança impressionantes. Costumava dizer que não queria morrer, que havia decidido viver. Foi um verdadeiro exemplo de coragem. Ele fez as seguintes associações com a palavra espada, uma velha espada de bronze que, desde tempos imemoriais, vem passando de geração em geração. As inscrições me lembram línguas arcaicas e civilizações antigas. A espada é uma velha herança da humanidade, uma arma, um instrumento de defesa e ataque, uma proteção contra o perigo de vida. Agora nos encontramos em condições de compreender, seu jovem amigo ofereceu um exemplo inestimável de como é possível vencer o perigo de vida por meio de uma decisão firme e corajosa. As palavras eu quero são a herança mais antiga da humanidade, ajudando esta a enfrentar inúmeros perigos. Ela constitui a proteção da humanidade civilizada contra o animal, que apenas possui instintos e obedece cegamente as leis da natureza. Este sonho abriu para o paciente um caminho novo, no sentido de uma perspectiva mais idealista que o redimiu da autocomiseração da infância, conduzindo-o a uma atitude que sempre auxiliou a humanidade na iminência das ameaças e perigos. Enquanto o método causal chega aos princípios universais da psicologia humana através da análise e da redução, dos acontecimentos individuais, o método construtivo alcança os objetivos universais por meio da síntese de tendências individuais. Como a psique é o ponto de interseção, ela precisa ser definida tendo em vista ambos os aspectos. De um lado, ela oferece um quadro de tudo o que passou e, na medida em que a própria alma gera o futuro, ela apresenta também um quadro do conhecimento do germe de tudo o que está por vir. A psique a cada momento é, por um lado, o resultado e a culminância de tudo o que foi como se vê do ponto de vista causal e, por outro, é expressão do que está por vir. Mas como o futuro, em sua essência, é algo sempre novo e único, apenas aparentemente igual ao passado, a expressão que se torna presente é sempre incompleta ou um germe, por assim dizer, do que está por vir. Assim, na medida em que aprendemos o conteúdo atual da psique como uma expressão simbólica, asterisco do que está por vir, surge a necessidade de pôr um interesse construtivo nesta expressão. Sinto-me tentado a dizer, um interesse científico. No entanto, nossa ciência identifica-se com o princípio de causalidade. Por outro lado, quando observamos a psique numa perspectiva causal, ela sempre nos desilude, apresentando-se como um contínuo devir. Assim, se pretendemos captar o outro lado da psique, jamais poderemos fazê-lo através da utilização exclusiva do princípio de causalidade, e sim através da perspectiva construtiva. A perspectiva da causalidade reduz o fenômeno ao mais simples, enquanto que a perspectiva construtiva elabora algo mais complexo e elevado. Por isso, a perspectiva construtiva deve ser necessariamente especulativa. A compreensão construtiva difere da especulação escolástica visto que jamais afirma que alguma coisa possui valor universal, mas somente uma validade subjetiva. Engana-se o filósofo especulativo que acredita ter compreendido o mundo, de uma vez por todas, com seu sistema, pois a princípio ele somente compreendeu a si mesmo, projetando ingenuamente esta visão sobre o mundo. Até os tempos modernos, a projeção constitui o principal erro da escolástica. O cientismo dos tempos modernos tentou reagir a isso, aniquilando ao máximo a especulação e caindo, por isso, no outro extremo. Sua pretensão é criar uma psicologia objetiva. Perante esses esforços, a ênfase dada por Freud a psicologia individual constitui um mérito imortal. Pela primeira vez, ressaltou-se devidamente o significado essencial do subjetivo para o desenvolvimento do processo mental objetivo. A especulação subjetiva, que não possui qualquer exigência de validade objetiva, é idêntica à compreensão construtiva. Consiste numa criação subjetiva que, vista de fora, pode facilmente parecer uma fantasia infantil ou, ao menos, um produto inequívoco desta. Assim deve ser julgada numa perspectiva objetiva na medida em que se equipara objetivo com científico ou causal. No entanto, visto de dentro, a compreensão construtiva significa redenção. Criar é a grande redenção do sofrimento e a possibilidade de se viver no bem-estar. Aplicando-se os pontos de vista discutidos nesta reflexão à psicologia de doentes mentais como o caso Schreber, temos, na perspectiva objetivo-científica, a redução da estrutura de fantasia do doente aos fundamentos mais simples e gerais. Foi o que Freud fez. Mas é apenas a metade do trabalho. A outra metade consiste na compreensão construtiva do sistema de Schreber. É então que surge a questão, que objetivo o paciente tentou alcançar com a criação de seu sistema. O pensador de hoje, estritamente científico, achará essa questão absurda. O psiquiatra certamente abrirá um sorriso, pois ele se encontra profundamente convencido da validade universal de seu causalismo, de per si tão evidente, e vê a psique como algo meramente derivado e reativo. Infelizmente, a imagem que se encontra inconscientemente em seu espírito de que a psique é igual à secreção cerebral é demasiado evidente. Mas se observarmos a realidade sem preconceitos e nos perguntarmos o que pretende o sistema de delírios, perceberemos logo de início que este realmente pretende alguma coisa e, em segundo lugar, que o doente põe sua força de vontade a serviço do sistema. Existem doentes que elaboram seus delírios com fundamentação científica, valendo-se, muitas vezes, de um imenso material de comparações e comprovações. Schreber pertence a essa categoria. Outros procedem de maneira menos fundamentada e erudita, contentando-se com acumular sinônimos para exprimir o que desejam. Um bom exemplo é o caso acima mencionado da paciente que se atribui os títulos mais esdrúxulos. Freud compreendeu retrospectivamente como uma satisfação fantasiosa de desejos infantis esse esforço evidente feito pelos doentes para exprimir alguma coisa com seus delírios. Adilero reduz ao desejo de poder. Para ele o sistema de delírios significa um protesto masculino, um meio de salvaguardar a superioridade ameaçada. Esse esforço é característicamente infantil como também o meio empregado, isto é, o sistema de delírios, pois não consegue alcançar o fim pretendido. Não é difícil entender por que Freud rejeita o ponto de vista de Adilero. Com algumas razões Freud inclui esta ambição de poder no conceito de desejo infantil. Bem diferente é a perspectiva construtiva. Aqui o sistema de delírios, no que diz respeito ao seu material, não é nem infantil nem em si mesmo patológico, mas subjetivo, ou seja, justificar-se somente no âmbito do subjetivo. A perspectiva construtiva rejeita absolutamente a visão segundo a qual o processo de formação das fantasias é simplesmente o desejo infantil simbolicamente velado, ou a preservação obstinada e patológica da ficção da própria superioridade, na medida em que esta compreensão pretende ser uma explicação definitiva. A atividade mental subjetiva pode ser observada de fora, aliás como tudo mais. Infelizmente, porém, esse julgamento é inadequado, pois pertence à essência do subjetivo e não poder ser avaliado objetivamente. Não se pode medir uma extensão com a medida litro. O subjetivo permite somente uma compreensão e um julgamento subjetivos, ou seja, construtivos. Qualquer outro julgamento é inútil e não atinge o coração do fenômeno. Naturalmente, o fato de a perspectiva construtiva dar tanta carta branca ao subjetivo para o espírito científico é a mais escandalosa violação da razão. Ele só poderá resistir enquanto a construção não for confessadamente subjetiva. A compreensão construtiva também analisa, embora não reduza. Ela divide o delírio em componentes típicos. O que é válido para cada tipo depende de cada condição da experiência e do saber. Mesmo os sistemas mais individuais de delírios não são de todo únicos, oferecendo analogias evidentes com outros sistemas. Da análise comparativa de vários sistemas resultam as formações típicas. Se cabe aqui falar de redução, esta significa apenas uma redução a tipos gerais e não a algum princípio descoberto indutiva ou dedutivamente como, por exemplo, o princípio da sexualidade ou o princípio do desejo de poder. Esse paralelo entre várias formações típicas serve somente para ampliar a base sobre a qual a construção se funda. Ao mesmo tempo, esse paralelo também serve para auxiliar uma comunicação objetiva. A necessidade de uma comunicação objetiva é grande, pois quando alguém procede de maneira subjetiva, provavelmente prosseguirá envolvido pela linguagem e pela estrutura mental do paciente, edificando uma estrutura que pode ser inteligível para o paciente e para o investigador, mas nem sempre o será para o público de cientistas que, por certo, não poderá penetrar na singularidade da linguagem e do pensamento desse caso individual. Os trabalhos da Escola de Zurique anteriormente mencionados contêm um levantamento rico e minucioso de materiais individuais. Nesses materiais, podemos encontrar várias construções típicas que são, sem dúvida alguma, análogas às construções mitológicas. Essa relação oferece uma fonte nova e, sobretudo, de grande valor para o estudo comparativo dos sistemas de delírios. Não é muito fácil aceitar essa possibilidade de comparação, mas a questão é somente verificar se os materiais são ou não afins. Pode-se objetar que as estruturas patológicas e as simbólicas não são, de imediato, comparáveis. No entanto, essa objeção não pode se impor a priori, pois somente uma comparação detalhada pode decidir se realmente existe ou não um paralelo possível. No momento sabemos apenas que ambas são construções da fantasia e da mesma maneira que todos os produtos dessa natureza repousam essencialmente na atividade do inconsciente. Apenas a experiência poderá nos ensinar se a comparação é válida ou não. Considero os resultados obtidos até agora de tal forma encorajadores que acho muito válido prosseguir por este caminho. Embora não tenha exposto detalhadamente a essência do método construtivo, fiz uma aplicação prática num caso publicado pelo Dr. Plournoy, nos archives de psicologia. Trata-se de uma jovem senhora, bastante neurótica, que descreveu nesse texto de Plournoy, como descobriu, de repente, uma relação entre estruturas de fantasia que emergem do inconsciente para a consciência. Submete essas fantasias que aí se encontram narradas com todos os detalhes ao método construtivo e expus os resultados desta investigação em meu livro Vandlungen e o Indicibolider Libidos Símbolos da Transformação. Infelizmente, esse livro sofreu inúmeros mal-entendidos, talvez inevitáveis. Tive a satisfação de receber os aplausos do Dr. T. H. Plournoy, responsável pela publicação do livro, e que conheceu pessoalmente o caso. Espero que os próximos trabalhos possam tornar a perspectiva da escola de Zurique compreensível para um público ainda mais amplo. Aqueles que porventura se tiverem dado ao trabalho de tentar entender a essência do método construtivo poderão facilmente aquilatar as dificuldades do trabalho de pesquisa e como elas são ainda maiores quando se trata de apresentá-los de maneira objetiva. Dentre as várias dificuldades e possibilidades de um mal-entendido gostaria de ressaltar uma particularmente característica, um estudo mais aprofundado do caso Schreber, ou qualquer outro semelhante, descobrirá, sem muita dificuldade, que esses doentes estão absorvidos pelo desejo de criar uma nova mundividência em geral bastante estranha. O objetivo deles é manifestamente criar um sistema, cujas fórmulas lhes permitam a assimilação de fenômenos psíquicos desconhecidos, ou seja, lhes possibilitem ordenar o seu próprio mundo. Esse ordenamento é, de início, meramente subjetivo, embora seja necessariamente um estágio de transição enquanto vai se adaptando sua personalidade ao mundo. No entanto, o doente permanece neste estágio e vê o mundo com sua compreensão subjetiva, e por isso é considerado doente. Ele não consegue se libertar do subjetivismo, não encontrando nenhum elo com o pensamento objetivo, ou seja, com a sociedade. O doente, contudo, não alcança uma compreensão real de si mesmo, enquanto sua compreensão é apenas subjetiva. Uma compreensão apenas subjetiva não é de modo algum uma compreensão verdadeira e definitiva. Essa só se tornará verdadeira e efetiva quando estiver de acordo com outros seres racionais, segundo a definição de L. Farback, pois então se torna objetiva e pode estabelecer uma ligação com a vida. Estou certo de que muitas pessoas resistirão, argumentando, em primeiro lugar, que o processo de adaptação não ocorre por via da construção prévia de uma cosmovisão velta a alguém alemão e, em segundo lugar, que a tentativa de se adaptar por meio de uma cosmovisão já é sinal de uma disposição mental patológica. Sem dúvida, existem muitas pessoas capazes de se adaptar ao mundo sem qualquer tipo de concepção filosófica prévia do mundo. E se chegam a elaborar uma concepção mais geral, isso só acontece posteriormente. No entanto, existem também muitas pessoas que somente conseguem se adaptar através de uma formulação intelectual anterior. São pessoas que não chegam a se estruturar ou sintonizar com aquilo que não entendem, ou acreditam não entender, e onde a adaptação, na maior parte das vezes, é apenas possível depois de uma compreensão intelectual. Os doentes que aqui consideramos pertencem a esse segundo caso. A experiência médica até o presente momento ensina que existem dois grandes grupos de distúrbios nervosos funcionais, um que abrange todas as formas de doença comumente chamadas estéricas, e outro que abrange todas as formas denominadas pela escola francesa de psicastenia. Embora essa distinção seja bastante imprecisa pelo que pude observar, podemos identificar dois tipos psicológicos, manifestamente diferentes, que possuem psicologias diametralmente opostas. Denominei esses tipos de introvertidos e extrovertidos. A histeria pertence ao tipo extrovertido, a psicastenia e a dementia praia-coche pelo que dela se conhece, ao tipo introvertido. A terminologia introversão e extroversão está ligada à minha concepção de energia dos fenômenos psíquicos. Pressuponho um impulso fundamental, hipotético, que chamei de libido. Ao contrário do uso clássico do termo feito na medicina, a libido não possui somente um significado sexual. Poderíamos talvez usar, como me sugeriu certa vez Claparede, a palavra interesse, se esse termo não tivesse hoje um emprego tão vasto. Poderíamos também nos servir do conceito de Bergson de Elanvital, se o sentido dessa expressão fosse menos biológico e mais psicológico. Libido é um termo que traduz a energia de valores psicológicos. O valor psicológico é algo que produz um efeito. Portanto, é possível considerá-lo uma energia, sem pretender uma medida precisa. O tipo introvertido se caracteriza pelo fato de sua libido estar voltada, sobretudo, para a própria personalidade, ele encontra o valor absoluto em si mesmo. O tipo extrovertido, ao contrário, dirige sua libido principalmente para fora, encontrando o valor no objeto. O introvertido considera tudo segundo o valor de sua própria personalidade, enquanto que o extrovertido depende do valor do objeto. Infelizmente fugiria ao nosso escopo aprofundar aqui de modo mais detalhado as diferenças entre os tipos. Gostaria apenas de enfatizar que a questão dos tipos é vital para toda a psicologia e que qualquer progresso futuro deverá provavelmente surgir a partir do desenvolvimento desta questão. A diferença entre os tipos é extremamente grande. Até hoje, existe apenas um estudo breve e provisório feito por mim sobre a doutrina dos tipos e sua importância para a compreensão da Dementia Praia Kosh. Do ponto de vista psiquiátrico, Gross foi o primeiro a chamar atenção para a existência de dois tipos psicológicos, são eles os tipos de consciência restrita, mais profunda, e os tipos de consciência ampla, mais superficial. O primeiro corresponde ao meu tipo introvertido e o segundo ao extrovertido. No texto a que me referi, reuni ainda um material suplementar do qual gostaria de ressaltar a excelente descrição dos tipos psicológicos feita por William James em seu livro sobre o pragmatismo. Freit e Eite Vischer também estabeleceu uma diferença particularmente pitoresca entre os cinhober fixados ao sentido das coisas e os tofuber fixados à matéria. No campo da psicanálise, Freud corresponde nitidamente à psicologia do extrovertido e a de ler a do introvertido. A oposição irreconciliável entre as visões de Freud e a de ler, sobretudo as que este último expôs no livro O Temperamento Nervoso, pode ser facilmente explicada pela existência de duas psicologias diametralmente opostas que, na verdade, abordam as mesmas coisas em sentidos opostos. Um extrovertido e um introvertido dificilmente haverão de se entender nas delicadas questões da psicologia. Um extrovertido raramente concebe a necessidade que o introvertido possui de se adaptar ao mundo através de um sistema. Contudo, essa necessidade existe realmente, pois do contrário não existiriam cosmovisões, dogmas ou coisas deste gênero. A humanidade civilizada seria então constituída apenas por empíricos e a ciência se reduziria às ciências experimentais. Sem dúvida, o causalismo e o empirismo constituem as duas forças reguladoras de nossa vida espiritual presente. Mas algo de novo pode vir a acontecer. A diferença entre os tipos é o primeiro grande obstáculo para um entendimento. O segundo é que o método construtivo, para se manter fiel à sua natureza, deve-se ajustar às pistas fornecidas pelo próprio sistema de delírios. Os doentes devem ser levados a sério e acompanhados de maneira consequente. Deste modo, o investigador se coloca no ponto de vista da psicose. Esta condição dá margem a que o próprio investigador seja considerado louco. Ele corre no mínimo o risco de um equívoco, o de possuir uma cosmovisão própria, atualmente considerado uma terrível desgraça. A constatação dessa possibilidade é tão reprovável quanto a ausência de caráter científico. Entretanto, toda pessoa tem uma visão do mundo, embora não se dê conta disso. E aqueles que disso não sabem, a possuem num estágio inconsciente, o que é ainda mais inadequado, pois tudo que permanece intacto na psique, sem se desenvolver, fica em estado primitivo. Um famoso historiador, cujo nome não vem ao caso, nos ofereceu um excelente exemplo de como teorias universais podem sofrer a influência de concepções arcaicas e inconscientes. Ele pressupus como evidente que os seres humanos, no início, propagaram-se através do incesto, pois na primeira família a única possibilidade de união de um irmão era com a irmã. Essa teoria fundamenta-se exclusivamente na crença, que ainda persiste no inconsciente, de que Adão e Eva foram os primeiros e únicos pais da humanidade. Portanto, acredito ser bem mais sábio tentar criar uma moderna cosmovisão ou pelo menos fazer uso de um sistema adequado do que incorrerem erros desse gênero. Ser suspeito de possuir uma cosmovisão é ainda aceitável. Mas existe um perigo ainda maior que é o do público acreditar que a concepção singular do investigador, adquirida pelo método construtivo, possa ser encarada como uma visão teórica e objetiva, válida para o mundo em sua essência. Gostaria de frisar ainda uma vez que a incapacidade de se diferenciar entre uma cosmovisão puramente psicológica e uma teoria não psicológica que trata de coisas objetivas constitui a repetição do mesmo equívoco escolástico. É imprescindível, para aquele que se interesse pelo método construtivo, poder fazer essa diferença. O método construtivo não elabora aquilo que se poderia chamar de uma teoria científica, mas uma linha de desenvolvimento psicológico, um caminho. Neste sentido, remeto o leitor a meu livro acima mencionado. O método analítico-redutivo possui a vantagem de ser bem mais simples do que o método construtivo. O primeiro reduz o fenômeno aos fundamentos universais, já conhecidos, que são de natureza muito simples. O segundo deve trabalhar um material altamente complexo no sentido de um objetivo que se desconhece. Esse trabalho obriga o investigador a considerar todas as forças operantes na psique humana. As necessidades religiosas e filosóficas da humanidade, que o método redutivo tenta decompor ao mais elementar, segundo o princípio do nada mais do que, são aceitas como tais e consideradas elementos indispensáveis para quem considere a essência do impulso psíquico como algo construtivo. Pertence à natureza da psique humana ir além dos conceitos empíricos, pois o homem jamais se contentou com a simples experiência. O desenvolvimento espiritual da humanidade ocorreu graças à especulação e não por se restringir à pura experiência. Sei que meu pensamento estabelece um paralelo com o pensamento de Bergson, na medida em que o conceito de libido, que apresentei no livro acima citado, é um conceito paralelo ao Elan Vital e o método construtivo corresponde ao método intuitivo de Bergson. A grande diferença é que me limitou apenas ao trabalho prático e psicológico. Quando há um ano e meio Li Bergson pela primeira vez, senti uma imensa alegria ao encontrar, numa linguagem tão diferente e numa conceituação filosófica magnificamente clara, o que havia orientado o meu trabalho prático. Quem trabalha especulativamente com o material psicológico corre o risco de se tornar vítima de um equívoco comum, de que a linha de desenvolvimento psicológico possui o valor de uma teoria objetiva. É por isso que tantas pessoas são levadas a julgar se essas teorias são ou não corretas. Outros, mais brilhantes, chegam inclusive a atribuir os conceitos fundamentais a Heráclito ou a pensadores ainda mais antigos. Devo dizer que os conceitos fundamentais do método construtivo podem ser encontrados ainda bem antes da filosofia histórica, nas concepções dinamistas dos povos primitivos. Se o resultado do método construtivo fosse uma teoria científica, essa teoria seria muito precária, pois consistiria numa retomada de abscuras superstições. A extrema antiguidade de seus conceitos fundamentais atesta, com justiça, que o método construtivo não é menos do que uma teoria científica. Assim, quando o método construtivo nos tiver propiciado um número ainda maior de experiências, poderemos, sem dúvida, começar a construir uma teoria científica, uma teoria da linha de desenvolvimento psicológico. Mas agora devemos nos contentar com traçar, nos casos individuais, as linhas dessa evolução. Perse, a publicação desta segunda edição de O Conteúdo da Psicose ocorreu num momento de transição para novas concepções que podem ser aplicadas, apenas em parte, no campo da Dementia para Ekoch. Devemos trabalhar no futuro sobre o sistema de delirios com base no método construtivo. Esperamos que com esse método seja possível uma compreensão melhor de seus significados do que com o método analítico redutivo.